Esse vídeo é sobre seguro-desemprego, como faz para receber, quem tem direito, quais os documentos necessários. Se você tem interesse nesse assunto, dá uma curtida nesse vídeo e vem com a gente. O seguro-desemprego é um benefício previdenciário, ele faz parte da seguridade social. E é um benefício concedido às pessoas quando elas são demitidas, sem justa causa. Ou seja, a empresa encerra o contrato de trabalho sem a vontade da pessoa. Nesses casos, assim como lá no FGTS, a pessoa tem direito a um período de seguro-desemprego, que foi criado lá atrás para ser uma proteção para o trabalhador por um período que ele fica sem trabalhar e ele vai recebendo ali algumas parcelas de valores mensais durante algum tempo até ele conseguir se recolocar. É uma política interessante, é política social, atrelado aí à questão da seguridade social, para dar alguma possibilidade para as pessoas se recomporem enquanto não encontram um novo trabalho. Você quer entender mais sobre o seguro-desemprego? Nós vamos lá. O seguro-desemprego foi criado nos anos 80 e se consolidou nos anos 90 e a previsão do seguro-desemprego está na consolidação das leis do trabalho, que é a CLT. Nós estamos em 2019, muitas coisas estão mudando em relação a direitos trabalhistas, vem aí novos direitos trabalhistas ou mudanças em alguns direitos trabalhistas e as pessoas ficam bastante curiosas para saber o que vai acontecer. Alguns anos atrás, no período da presidente Dilma, o seguro-desemprego sofreu algumas modificações. O que nós vamos te apresentar agora é como funciona o seguro-desemprego hoje. Quais os requisitos para se pedir o seguro-desemprego? O primeiro é ter sido demitido sem justa causa. Se você foi demitido sem justa causa, você faz jus ao seguro-desemprego se tiver trabalhado na sua primeira solicitação pelo menos 12 meses. Você tem que ter tido carteira assinada por pelo menos 12 meses. Quando você for fazer a sua primeira solicitação, quem tem direito é quem foi demitido sem justa causa. Pediu demissão ou foi demitido por justa causa, não tem direito ao seguro-desemprego. Qual o tempo mínimo que tem que ter trabalhado para poder solicitar o seguro-desemprego? Bem, o tempo mínimo é, na primeira solicitação, você tem que ter trabalhado pelo menos 12 meses ininterruptos de carteira assinada. Pelo menos 12 meses. Para solicitar numa segunda vez, você tem que ter trabalhado pelo menos 9 meses ininterruptos de carteira assinada. Tem que ter trabalhado 9 meses de carteira assinada. Para pedir pela terceira vez e as demais, você tem que ter trabalhado no mínimo 6 meses. Lembrando que tem que ter um intervalo de 16 meses entre cada solicitação. Uma observação interessante sobre o seguro-desemprego é, se você estiver recebendo o seguro-desemprego e por acaso você tiver a carteira assinada, mas no intervalo entre você assinar a carteira e logo dias depois você receber outra parcela do seguro-desemprego, sabe o que acontece? Quando você for receber numa outra ocasião, vai constar lá um débito para você. Já aconteceu com pessoas que nós conhecemos? Não é agradável, mas mostra aí que o sistema às vezes funciona para evitar fraudes. Se essas informações são úteis para você, se você está gostando das informações que você está recebendo, aproveita e se inscreva nesse canal. Toda semana tem pelo menos um vídeo novo com algum assunto relacionado à sua vida financeira, a dinheiro, investimentos, a potenciais direitos que você tenha e que afetam a sua vida financeira. Como solicitar o benefício? Para solicitar o benefício do seguro-desemprego, no período que você está sendo desligado da empresa, acontece um determinado rito. A empresa te informa que está sendo demitido, você assina alguns documentos, depois você homologa a rescisão, agora essas regras de homologação ficaram mais fluídas, não precisa tanto homologar, não precisa homologar necessariamente no sindicato, quando tiver um ano de casa e tudo, mas depois que concluiu esse rito da sua demissão e que você pegou todos os documentos com a empresa, especialmente o termo de rescisão, o extrato do FGTS, com aquela chave de liberação do FGTS, os formulários do seguro-desemprego, depois que você recebeu o FGTS, você pode dar entrada no seguro-desemprego. Com aquelas guias, você vai fazer um agendamento do seu atendimento no SAA. Em alguns estados, você vai precisar discar 158 para ter acesso a esse agendamento para dar entrada no seu seguro-desemprego. Quando você for dar entrada, vai ficar tudo registrado, em até 40 dias você vai receber a primeira parcela. Tem possibilidade, depois que você der entrada, você acompanhar isso num site da Caixa dedicado a benefícios sociais. O link desse site da Caixa está aqui na descrição e você pode ver a imagem aqui na tela desse site, onde você consegue ver PIS, FGTS e seguro-desemprego. Quando você for até a Caixa para dar entrada no seguro-desemprego, você vai precisar ter o termo de rescisão, carteira de trabalho, algum documento de identidade, o extrato do FGTS e as guias do seguro-desemprego. É sempre importante você se lembrar. E como faz para sacar o seguro-desemprego? Você vai na Caixa ou na lotérica. Você pode ir com cartão do cidadão, com senha, mas nem todo mundo tem cartão do cidadão. E qual é o prazo para se solicitar o seguro-desemprego? Depois que você foi demitido, você tem de 7 a 120 dias para solicitar o seguro-desemprego. O trabalhador doméstico tem de 7 a 90 dias para solicitar o seguro-desemprego. Como é calculado o seguro-desemprego? Você está vendo aqui na tela essa tabelinha que mostra a fórmula de cálculo do seguro-desemprego. O menor valor que você recebe no seguro-desemprego é o valor de um salário mínimo e o maior valor até o final de dezembro estava em R$ 1.677. Com o reajuste do salário mínimo, esse teto pode ter sido reajustado um pouquinho. Se tiver alguma alteração, a gente coloca aqui na descrição do vídeo para você. Gostou do vídeo? Gostou das informações que você recebeu aqui? Se inscreva! Tendo dúvidas sobre seguro-desemprego ou qualquer assunto afeta a sua vida financeira, manda para a gente aqui nos comentários. Espalhe essa informação para os seus amigos que gostariam e precisam entender mais sobre o seguro-desemprego. Aquele abraço! Tchau!